Quando os casos têm repercussão nacional, quando as principais mídias abraçam um caso para falar, para detalhar ele, debolhar o caso todo, você acha que, nesses casos, as decisões dos juízes são diferentes das decisões comuns? Eu acho que não. Eu acho que o juiz tem isso sério, leva isso a sério. Não vai ser a imprensa que acha que você é o culpado que vai condenar o caso. Que vai determinar e condenar. Não, não. É o que estiver no processo. Acho que a segregação, sim. Hoje, se o juiz soltar, vai falar, poxa, mas tem 50 vítimas falando e como você soltou esse cara? Igual o caso do rapaz da Porsche. Vou te falar aqui, técnico, ele não precisa estar preso. A prisão, ela tem requisitos. Ele está preso? Eu não sei, não acompanhei mais. Então, eu acho que não. Mas ele não precisa, porque a prisão tem requisitos. Ele não preenche os requisitos para estar preso. Não significa que ele não é culpado, não significa que ele vai ser absolvido. Significa que ele pode responder em liberdade. Mas até o momento, hoje, no dia de hoje... Ele pode responder em liberdade. Ele não oferece risco para a sociedade, estando em liberdade, respondendo o processo. Não tem... Mas até o momento, hoje...